Fala uma coisa, o hospital onde você trabalha já está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? Vou aproveitar e relembrar algumas pessoas públicas que já tiveram os dados vazados de hospitais ou clínicas. Ó, não esqueça de dar um joinha e de se inscrever no nosso canal, tá bem? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto